Entretanto, continuavam a olhar um para o outro, sorrindo vagamente, sem palavras. Beijavam-se de novo, tombavam para o lado e ficavam assim, as bocas entreabertas, os olhos aluzirem. Estava calor e muita luz no pequeno quarto do hotel barato. O sol forte rompia pelas largas frestas do Store, espalhava-se nas paredes e na cama revolvida. O moço suava, era um corpo envolto em serenidade, uma figura de santuário. O suor deslizava-lhe no queixo e nas axilas, misturado com a saliva dos beijos. Sem a olhar, tatiou-lhe a cara e os braços com uma ternura súbita. É indecente, molhei-te com o suor. Oh, segredou-lhe a rapariga, tocou o peito dele com as pontas dos dedos e depois levou aos lábios. É bom o teu suor. O companheiro sorriu para o teto. Ganharás o amor com o suor de teu rosto. Mas de repente tornou-se sério. Perderás o amor com o suor do teu rosto. Recitou então e parecia que estava a ler lá no alto uma sentença muito antiga e tristemente verdadeira. Na Bíblia de Adão e Eva. Querido, implorou ela e o moço calou-se. Estendidos lado a lado, ambos fixavam o teto imóveis e silenciosos, como duas ilhas suspensas na luz. Perderás o amor com o suor do teu rosto. Insistiu o moço passado o tempo. Aí está o que não faz sentido na Bíblia de Adão e Eva. Nada disso faz sentido. O pior é estarmos cercados por coisas sem sentido e termos de aceitar o cerco. Termos? Perguntou ele. Os olhos da jovem toldaram-se de lágrimas. Perdoa, amor. Disse baixinho. E o companheiro, sempre voltado para o teto. O cerco é teu. Tu é que o aceitas. Perdoa, amor. A jovem sentou-se na cama em silêncio. Bruscamente, no gesto de quem desperta da mágoa, da solidão, da derrota, enfim, atirou os cabelos para trás. Fez por sorrir e conseguiu. Em todo caso, um sorriso triste ao sabor das lágrimas que lhe pairavam nas faces. Jesus, como está suado. Com a ponta do lençol, começou a limpar-lhe o corpo carinhosamente. Percorria-o com lentidão e movimentos minuciosos. Cuidados. Quando acabou, estava meio ajoelhada. A apontar as marcas que o batom tinha deixado no peito dele e no travesseiro. E agora, brincou. Agora nada. Vou a cheirar batom e tua tabaco. Riram os dois, perdidos na claridade da tarde. Eu gosto do cheiro do tabaco, disse a moça. E eu do cheiro do batom, especialmente do teu batom. Sorriram novamente um para o outro, mas ela ficava como se não o ouvisse já. Ele nunca fuma, não morava. Mas eu gosto, adoro o cheiro do tabaco. Mesmo de qualquer tabaco? Está bem. Não interessa falar nisso agora. Às vezes, continuou a jovem, num tom suave esquecido. Chego a ter pena dele, como no princípio. Talvez, no princípio, eu não lhe tivesse ódio, fosse só pena ou desgosto. Ou só remorso, eu não sei. Eu não sei, já não percebo nada. O que sei é que agora é tarde demais. Meu Deus. Agora mesmo que queira, eu não posso recuar. Recuar? Repetiu o rapaz. Parecia dirigir-se a uma voz que se afastara para muito longe. Habituamos-nos. Esse é o nosso mal. Uma pessoa chega a habituar-se a viver à custa de ódio. Não acreditas? À custa de ódio. Palavra. Ó, querido, tu não podes compreender. Por isso mesmo. Mais uma razão para mudarmos de assunto. A moça sacudiu a cabeça. Que raiva estou cada vez mais chata. E o companheiro com uma gargalhada. Vá, acende-me um cigarro. Estou insuportável. Sei muito bem que estou. No fundo, é o egoísmo em que ele me pôs. Que me faz falar assim. Desculpa, amor. Me desculpa. Não sei. Enquanto não me deres um cigarro, não digo seja o que for. E o beijo. Ó, não brinques. Se soubesse o que custa, outro beijo. Esse não valeu. Cão, gritou a rapariga. Estenda dos braços para ele com alegria. O sol e o cheiro mono do quarto traziam uma sonolência radiosa. A tudo que os rodeava. A sonolência de um coral em águas transparentes. A lacidão luminosa das searas ao meio-dia. O próprio estrondo que ressoou lá fora pouco depois. Possivelmente o choque de um caminhão. Ou a queda de uma folha de zinco despegada de um telhado. Até esse som chegou ali abafado em calor. Sem espanto nem violência. O que foi? Perguntou a meia-voz. Como resposta, a jovem pendeu-lhe a cabeça, procurou-lhe o olhar e vendo para dentro dele, penetrando com o pensamento, tinha um ar grave e encantado. Cão, dono. Comentava como se estivesse ali na alma, apreciando aquilo que descobria para lá do olhar dele. Cão, chefe. Beijou na testa. Cão, Deus. Já agora, cão fumador, trouxou o rapaz, apalpando a mesa de cabeceira à procura dos cigarros. Ela não lhe deu tempo. Atravessou-se na cama. Por cima dele, com impulso rápido, alcançou o maço e o esquilo. Tens o cabelo a cheirar tabaco, observou o companheiro. Assim que chegares à casa, lava a cabeça. Prefiro passar pelo cabeleireiro, disse ela. Sugava o cigarro com força para que não se apagasse. É o cerco, vês? Até o cheiro faz parte do cerco. Que chatice! Rematou, desistindo de espivitar o cigarro que se tinha apagado. O rapaz tirou-lhe da mão. Eu acendo, deixa. O que mais me custa é isso, é saber que vou perder tudo e que tenho de voltar ao cerco. Tens bom remédio, estás muito a tempo de descarpares, tornou o rapaz. Se quiseres, acrescentou. Um braço pendia ali fora da cama com um cigarro quase a tocar no chão. Impossível, ouviu-a desabafar. Imediatamente sentiu o rosto dela contra seu peito. Não é falta de coragem, acredita, é o cerco. Eles fizeram tudo para que eu não fosse capaz de viver por mim. Tremia e não parava de falar. Aflorava-lhe o tronco com os lábios, cumprindo-o, sepultando-o de palavras. Amor, não me peças porque não posso. Nem enganá-lo, compreendes. Não vale a pena. As pessoas da força dele nunca se enganam. Servem-se das coisas e o resto não interessa. Compreendes, amor? Não vês que não posso. O rapaz levantou-lhe a cabeça para lhe beijar as lágrimas e viu a luz brilhando por toda ela ao correr da pele. Não falamos mais nisso. Ela concordou com o assino. Lagoa, ficaram cada qual na sua ilha de silêncio, ouvindo os ruídos da rua, os pregões dos mariscos frescos para a boa cerveja, a música do rádio que vinha da esplanada na pequena praça, às vezes um fado, às vezes um blues, ou ainda o vendedor ambulante de sorvetes, o rapaz dos caramelos, anunciando cada cor do seu paladar. Tudo aquilo boiava por ali, na claridade do quarto, com o cansaço e a indiferença das coisas de um mundo distante. Estás a pensar em quê, querida? Agora o rapaz puxava mais para si, afagando-a e fazendo apetecer-lhe chorar. Não dizes. Não queres dizer em que estás a pensar? Respondeu ela. Quase gritou, agarrando-o com força, cada vez mais com força. Meu Deus, isto nunca deveria acabar. Sim, nunca devia acabar. Não devia e tem de ser, só sei que tem de ser. Beijou na palma das mãos, nos braços, por toda parte, soltando pequenos sons nos lábios e arrastando-se num lamento contínuo. É melhor assim, amor. Quanto mais tempo passasse, mais nos custava. Ajuda-me, querido, peço-te que me ajudes. É contigo, murmurou o moço. Não digas isso, ao menos tu não digas isso. Agarrou-o pelos pulsos, pôs-se a sacudir a cabeça com a boca enterrada nas mãos dele. Não, os outros estão bem, não me importam, mas tu... Não é justo que fales assim. Não se trata dos outros. Mas eles também falam assim, amor. Desprezam, lavam as mãos. Acham que uma mulher deve suportar tudo sozinha. Mas mesmo sem amor, custe o que custar. É o caminho deles. O que se há de fazer? O diabo, mais o caminho deles. E tu? Aceitá-lo? Porque é o mais fácil. A rapariga quis tapar-lhe a boca, mas ele esquivou-se rolando a cabeça no travesseiro. Paciência, disse ela. Talvez seja isso. Não sei. Agora não posso pensar. Deixou-se cair de bruxos aos soluços. Mas sofro, meu Deus. De olhos abertos, a boca escancarada sobre o travesseiro, o moço escutava. Permanecia atento como um guerreiro vencido. Um combatente abandonado em pleno campo, incapaz de se levantar e de compreender a derrota. E a tarde baixava sobre ele. A luz perdera a violência, desfazendo-se com a mansidão pelos recantos da casa. Virou-se para acariciar. Recebeu a morna e silenciosa. E pôs-se a apagar-lhe o pranto com dedos seguros e contidos. Ao mesmo tempo, falava ele num tom igual, velado, um tom de recomendação. Acho que sim. Só tu é que podes resolver e não te leva a mal. Vês? Afinal, é simples, querida. Nunca na vida te podia levar a mal, não percebes? É a minha ajuda, aquilo que está ao meu alcance. Sorriu dele mesmo, magoado. Compreensão. Não pôde continuar. Deu um salto para o tapete e foi até a janela envolvendo-se na coberta. Nesse caso, disse ainda de costas para a cama, quanto mais depressa te arranjares, melhor. E acrescentou, chegando-se mais ao Storri. Meu amor, a que horas é a caminhonete? Voltou-se lentamente. A jovem lá estava ainda no leito com uma perna abandonada entre os lençóis. Querido. Tomava quase serena. Rápido, rodou sobre si mesmo, atirou a cabeça contra o Storri. Não se mexia. Atrás dele, a cama deu um pequeno estalido. De olhos cerrados, sentia a luz a desfazer-se nas pálpebras e a calma, caindo de novo no pequeno quarto, varrido de claridade. O sol e a perna loura entre os lençóis ainda quentes, tudo muito luminoso e exato. E também o rádio lá fora, os banhistas sentados na esplanada, perdidos no tempo, o calor, a fadiga, a serenidade. Assim ficou, sem um movimento. Até que os lábios da rapariga voltaram a abrir-se diante dele e novamente os apertou entre os dentes. E foi como se respirassem para sempre, as bocas sangrando, o sabor do batom e o cheiro de laranjas antigas, os cabelos sem cor diante do sol. Estavam ambos no vão da janela. A coberta deslizara pelo corpo do moço, ele sem apanhar, olhava a rapariga. Tinha a contraluz, resplandecente estonteada, os lábios molhados e mexendo, muito trêmulos. Mais tarde, por certo, muito mais tarde, deu por ela, já vestida, entre a porta do quarto, acenando-lhe adeus, adeus, a pedir-lhe uma vez mais compreensão para um destino, uma decisão que tinha de ser, que não podia deixar de ser. Isso, possivelmente. A porta bateu, mas logo depois se abriu e apareceu a cabeça dela, espreitada. Não acha que podemos sair ao mesmo tempo, hoje pelo menos? Ainda junto da janela, com a coberta enrodilhada aos pés, o jovem fitava. Viu-a baixar os olhos, sorriu tristemente. Nem ao menos vais à caminhonete, querido. Ele fez-lhe que sim com uma cena, mas não foi. Ficou espicado atrás do história, acompanhando-a com a vista atravessar a praça lá embaixo. Em seguida, vestiu-se às pressas e pagou o quarto. Não quis o troco, atirou-se pelas escadas estreitas e só parou cá fora, na esplanada. Uma guardente velha dupla. O rádio soltava ruídos e transmitia uma cansoneta, uma cansoneta francesa. Salvo erro. Está bem assim? Perguntou o criado, com a garrafa ainda apontada para o cálice, quase cheio. Chega, está bem. A que horas é a próxima caminhonete? Agora tem uma, às oito e vinte e sete. Depois, só às nove. E tal, julgo eu. O criado serviu a guardente. Ia afastar-se quando o rapaz o segurou pelo braço, esvaziando o cálice de uma golada só. Oito horas, disse. Oito e vinte e sete. Não estou bem certo dos horários de verão, mas lá dentro já te informo. Deixe. Não vale a pena. Obrigada. Mas não me custa nada, senhor. Há um horário na caixa do balcão. Outro cálice? Sim, mas não de água ardente. Talvez de gerês. Se não houver, pode ser porto? Gerês e um bom jantar, disse o rapaz. Mas para ele, do que para o criado. Se essa hora ainda for capaz de comer, vou ver se há. Como? Não sei se temos, disse o criado. Posso trazer porto se não houver gerês? Traga porto. Traga o que quiser. Acendeu um cigarro e olhou à volta as cadeiras, as mesas de ferro, o hotel, a esquina do passeio e a janela do quarto do primeiro andar. Os olhos ficaram-se ali, naquele histórico, verde ainda corrido, nas paredes peladas, à volta das vidraças. E quando o criado voltou, disse-lhe, para não deitar, tapando o cálice com a mão. É reserva. Muito forte. Faça o favor de ver. O homem apontava-lhe o rótulo da garrafa, mas ele nem sequer o olhou. Reserva legítimo. Faça o favor de ver. Com mais de dez anos de casa e muito mais forte que o gerês. Não! Leve isso. Traga-me, antes, um café quente. Não desapegava os olhos do outro lado da praça, da janela e do histórico corrido que havia no pequeno hotel e tinha o cigarro esquecido nos dedos. Um café forte, continuou. Preciso ter a memória viva. Virou-se. Mas o criado já não estava lá. Virou-se. Virou-se. Virou-se.